Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, Sayoukai. Vou ajustar isso aqui que tá meio torto. Vai ficar torto mesmo, porque eu não sei onde ajusta. Então, o vídeo de hoje é um AF de anime. Voltou uma coisa aqui no negócio, não sei onde. Tô mexendo no microfone aqui, vocês percebem, né? Tô só fuçando ele aqui porque ele tá meio estranho. Eu fiquei curioso. Enfim, voltando pra realidade aqui, peraí. Nossa, curiosidade é uma parte, não tem que ficar curioso no horário errado. Esse vídeo aqui é um AF, então, um AF de anime. Anime da vez é Ruby. Ruby, na verdade, é um anime norte-americano, que depois tem adaptação em japonês, que é um arco extra, um arco bacana. E tem uma frase no último episódio, eu acho que é episódio 3 ou 12, que eu vou mostrar a imagem pra vocês aqui. A imagem da frase é essa, tá? Que é do Waspin, mas essa imagem, obviamente, não é do Waspin, né? É da galera toda. O motivo disso é porque nesse episódio 12 aqui, onde acaba o anime, nessa cena ele tá narrando, né? De background e mostra esses momentos. É muito legal o final desse anime. Mas, enfim, é um anime complicado, em certo sentido. Ele é mais uma homenagem, em vez de ser um anime de verdade. Funciona, mas eu não sou muito positivo quanto a ele em geral, porque ele não tem bem plot, ele só tem arco de personagem, que é legal, mas ele não tem muito motivo de existência, a não ser homenagear a obra original do... O que eu esqueci de quem que fez, lá? É o cara que morreu lá, esqueci o nome dele. É... quem que é o cara? Montyon, acho que é Montyon, se não me engano. Então, aí, qual a lógica desse negócio? Ele fala uma frase, né? O Ospin fala a frase que eu vou fazer agora, e não vou falar do anime, que é a F, a F de frase, anime, né? Na hora. Eu também não vou fazer review de anime do Ruby, nem Lascando. Eu gosto, mas deixa pra que eu cantei, deixa pra outra hora. A frase do Ospin é a seguinte, ó. Ele fala assim, nesse fimzinho de episódio. Talvez a vitória esteja nas coisas mais simples. Coisas há muito esquecidas. Coisas que exigem uma alma menor e mais honesta. Eu gostei. E ela tá aqui, se eu tô fazendo o vídeo GF dela, quer dizer que eu gostei da frase. Ou achei interessante pra conversar. E a frase, ela dá um ponto de reflexão interessante. Onde está a vitória? Você que venceu na vida, que tem dinheiro, que acabou de terminar o colegial, que ganhou uma grana, que, sei lá, fez alguma coisa bacana, tem namorada, tem carro, vendeu um rim. Vendeu um rim. Enfim, você aí que venceu na vida. É que você venceu na vida. Onde foi a vitória? Como aconteceu a vitória? Ah, vou jogar uma partida de dominó. Onde tá a vitória na partida de dominó? Ah, não, não vou jogar dominó, vou jogar futebol. Pode ser? Ah, não, vou passar numa prova. A vitória é passar na prova? Esse é o jogo que você tá competindo? Vitória é jogo, né? Vitória sempre é competição e sempre é desafio. Quest. Então, esse é o início. Talvez a vitória, que é esse sobreposição num desafio, sobreposição numa quest, sobreposição de um conflito, esteja nas coisas mais simples. E aí que tá o ponto. Onde está localizada a vitória? Será que vencer é chegar em primeiro? Será que vencer é participar? Talvez vencer seja simplesmente uma correlação de amizade, uma correlação de não hierarquia, né? Uma comunicação, por assim dizer. A vitória está em você estar sendo afetado, em você existir. E essa existência, você comunicando com alguma coisa que te engrandece, te valida, te reconhece como válido, te reconhece como uma existência plena, por assim dizer. Então, a vitória, nesse sentido, não é o resultado, mas sim, não apenas o processo, mas a qualidade do processo. Isso é simples ou isso é complexo? Onde está a complexidade? Onde está a simplicidade numa relação de, nesse sentido aqui, de aceitação, de cooperação, de coexistência? Onde está a vitória na coexistência? Não é a vitória necessariamente competitiva, como vocês podem pensar de maneira mais imediata. A vitória competitiva exige que tenha um oponente. Uma vitória simples é uma vitória que não tem competição, porque se ela tem competição, ela é naturalmente complexa. Por que ela é complexa? Porque ele exige do indivíduo que busca a vitória um engajamento muito mais estratégico, muito mais racional, muito mais intenso do que a vitória simples. A vitória simples não é competitiva. Entendeu? A vitória simples é de coexistência, de cooperação. Então, estou distorcendo um pouco o conceito? Estou para entender a vitória no sentido de não abandono, sei lá, do outro, que é o derrotado, ou não abandono de algum tipo de característica para se ganhar alguma coisa em troca. Quando você tem uma vitória simples, você não perde nada. Quando você tem uma vitória complexa, você se esforça e perde coisas em prol da vitória. Então, tem todo um processo de desgaste, de oneração, de prejuízo, onde a vitória é uma espécie de coisa mais valiosa e tem um valor que suplanta e supera o investimento. O investimento, ele é necessariamente descartado, modificado, abandonado, para que o resultado seja o resultado da vitória. E esse é o X da questão da frase. Eu estou interpretando ela, mas é o X da questão do que eu acho que é o X da questão. E a vitória simples é a vitória que não exige abandono. Aí você entra num contexto de reflexão crítica e fala, mas que diabos é isso que não exige abandono? Como assim não exige abandono? Que você pode ganhar de graça e não ter que dar nada em troca, dar nada em contrapartida. Na existência biológica material é meio que impossível você não dar alguma coisa em contrapartida. Você sempre tem uma troca, uma transitoriedade. Então nesse sentido eu concordo que é difícil você pensar numa vitória simples onde nada seja perdido. Entretanto, uma vitória de exigência de algo que deve se perder por uma competição, que deve ser apostado, aí é mais esse esquema, sabe? Porque na vida quando você não está necessariamente apostando, não é necessariamente vitória, é apenas uma superação normal. Tipo assim, ah, eu consegui me alimentar hoje. Ok, você não venceu, você está normal. Você está coexistindo, cooperando e normal. Se você não conseguir se alimentar, não é uma derrota. É normal, às vezes dá problema. Agora, se eu tiver ali que perder uma coisa extremamente valiosa, tipo assim, vender uma propriedade para conseguir comprar comida, aí eu estou numa aposta, aí é mais complexo, aí não é vitória, aí é uma troca de prejuízo que sai da zona de equilíbrio. Quando sai da zona de equilíbrio, a vitória não é uma vitória plena, a vitória é uma vitória que é custeada, é custeada e angariada através da relação. E aí a vitória se manifesta de maneira complexa. Então, talvez a vitória esteja nas coisas simples. Uma vitória tem dois tipos de entendimento. Então, tem que segmentar a vitória mais do campo da aposta, do campo do investimento pesado, que exige de você uma mudança e um trauma. E a vitória do cotidiano, que é coexistente, cooperativa, coerente, equilibrada, em harmonia. E isso é simples. A outra é complexa. Porque a outra envolve sofrimento e a simples envolve vida. E aí continua a frase do Ospin. Coisas muito esquecidas. E essas coisas muito esquecidas? A simplicidade é esquecida. Porque se você fica o dia inteiro lutando em sofrimento, em rancor, em demasiado esforço para sobreviver, vencendo através de sangue e suor, constantemente você esquece o simples. Então, coisas muito esquecidas, coisas que exigem uma alma menor e mais honesta. Coisas que exigem uma alma menor. O que é uma inflação de alma? É ego. É identidade. Inflação de ego e identidade. Se você esquece essa honestidade, simplicidade, essa pureza e fica na vitória apenas da troca traumática, da troca em sofrimento, que é a vitória de você tirar nota na sala de aula, que é a vitória de você passar em prova, que é a vitória de passar em entrevista de emprego, que é a vitória de comprar um carro, que é a vitória de pagar as prestações, que é a vitória de pagar o aluguel, que é a vitória de você sofrer horrores para conseguir comprar alimento, essa é a vitória complexa numa sociedade brutal. Então, é esquecido a vitória que não te destrói. Essa vitória foi esquecida. É outro tipo de entendimento, né? Do que eu joguei aqui interpretando, né? Então, coisas que exigem uma alma menor, que não exigem ego, não exigem identidade, não exigem arrogância, não exigem sobreporção, oposição da identidade alheia, não exige dominação, não exige controle, não exige e não obriga esse tipo de viés de, sei lá, antropocentrismo, de colonização, de império sobre a realidade, por assim dizer. A alma é menor e mais honesta. Mais honesta. honesta no que sentido? Ela não tem que ter subterfúgio, estratégia, camadas, véus, mentiras, valores arbitrários, regras e sistemas de relação injustos, coisas do gênero, tá? Então, a honestidade é quando você tem apenas a relação mais pura, mais imediata, mais natural possível e a alma nessa relação natural é uma alma do tamanho adequado, é uma alma equilibrada. E esse equilíbrio é o que alcança a vitória nas coisas simples. Porque qualquer coisa que não for mais simples são coisas complexas, coisas, assim, difíceis, densas, que esquece-se da simplicidade e exigem um esforço hercúleo, um esforço assim, desumano, inumano, transcendente e uma alma inflada e uma honestidade manipulável, controlada, uma própria honestidade se torna massa de recurso de manobra. A frase do Osping eu interpretei desse jeito em outras leituras, mas é muito interessante de pensar como se aplicar a vitória em outro tipo de vitória. Não há mais clichê de que venci na vida. Quem perdeu para você vencer na vida? O que você perdeu para vencer na vida? Então você não venceu de verdade ou venceu desse jeito entendido específico, né? Mas existem outros tipos de vitória que não obrigam você a perder ou causar perdas nos outros. Esse tipo de vitória é menor e tem uma alma menor e é mais honesta. Ela não destrói nada no caminho no caso de sofrimento. Então é isso, pessoas. Essa foi a frase do dia. Espero que tenha sido útil para vocês aí de algum modo pensando alto sobre esse tema. Vou acabar por aqui e até uma próxima EFA de Star Wars no anime. Valeu pela presença e até o outro aí de... Eu ia falar um pouco de Erugue também que Erugue é uma história bacana, mas deixe quieto. Então valeu aí e até mais, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.